E olha só, vamos mudar de assunto? Incontinência urinária, insuficiência renal crônica e cálculo renal. São apenas algumas das doenças que afetam um dos órgãos mais importantes do corpo humano, os rins. Também conhecidos como filtro do corpo. Os rins têm essa função de filtrar o sangue e eliminar resíduos tóxicos. Por isso, cuidar deles deve ser sempre uma prioridade de todos nós, combinado? Hoje é o dia mundial do rin e a gente vai destacar como é possível prevenir e tratar doenças renais. A partir de agora, o BG Manhã recebe aqui o médico nefrologista Cícero Neto para falar sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para a gente falar a respeito dos rins. Muito se bate nessa questão da hidratação hoje, principalmente por conta das nossas condições climáticas e dessa vida atribulada das pessoas, é aquela correria e tem gente que esquece de beber água. E hoje é esse dia mundial dos rins, mas também é esse dia de alerta. Vamos beber água, né? Com certeza. Três. Um em cada dez brasileiros tem alguma doença renal. E como você citou, são diversas. E como são órgãos que se compensam, normalmente eles não dão grandes sinais quando eles começam a falhar. E o alerta que a gente busca toda quinta-feira, segunda quinta de março, é que as pessoas passem a ter mais conhecimento sobre essa doença. Então, a gente sabe que os hipertensos diabéticos, quem tem doença cardíaca, quem usa anti-inflamatório, idosos, tem mais chance de desenvolver doença renal crônica. E são exatamente os grupos que a gente mais atenta. E o tema da nossa campanha, saúde dos rins, vem alertar para isso, né? Um órgão que traz tantos problemas, um em cada dez brasileiros, né? E que a gente quer também saúde dos rins e creatinina para todos. O que é a creatinina? É um exame que permite esse diagnóstico precoce da doença renal. E que seja o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, também para todos. Porque a gente sabe que o acesso ao tratamento não é igual no Brasil inteiro. No Norte e Nordeste tem muito menos serviço, tanto de diálise como transplante, do que o resto do Brasil. É verdade, né? O acesso ao tratamento é fundamental, né? É um direito básico da população. E é claro que tem uma programação para alertar os moradores, alertar você aí de casa para essas doenças que acometem os rins. Então, a gente, no Brasil inteiro, tem 1.200 serventos da Sociedade Brasileira de Neve. No Piauí, vamos estar trabalhando em Teresina, em Parnaíba, Bom Jesus e Picos. Com atividades junto à população, e aqui o meio de comunicação exerce esse papel fundamental, né? Junta as unidades que formam os médicos, né? Por isso que tem eventos no HGV e no HU. Nas praças, como vai acontecer na Praça Saraiva de 10 ao meio-dia. Junta a Ponte Estalhada no final da tarde e no Riverside. Bacana, é toda uma programação, então não tem nem desculpa, né? Doutor, o que a gente pode falar com relação a sintomas quando se tem uma doença renal? Existem sintomas claros e evidentes no corpo? Como eu estava explicando, são órgãos que tentam se compensar quando eles são agredidos, né? Então, eles, quando começam a ter os primeiros sintomas, grande parte da função deles já foi comprometida. Mas a gente sabe que aquele paciente hipertenso que começa a ter dificuldade de controlar a sua pressão, aquele diabético que começa a ter eventos de hipoglicemia, ou quando você tem uma anemia que não melhora com o tratamento habitual feito pelo médico lá do posto, edema, falta de apetite, fraqueza, edema é o inchaço nos pés, são sinais de que realmente os rins estão perdendo sua função. É triste, né? Deixar chegar nesse ponto. Quando vem sentir uma dor, um desconforto, um sintoma desse que o senhor já citou, é porque a situação já está bem complicada. O certo é correr mesmo para o atendimento médico. Com certeza. Para a gente ter ideia, 3 mil piauienses fazem hemodiálise. 700 pacientes desses, 700 estão em fila de transplante. Mas a gente não consegue acompanhar essa continuidade de pacientes que estão entrando em diálogos. Mas tem que lembrar que esses são os que têm acesso ao tratamento, mas grande parte deles, 50 mil brasileiros ao ano, não tem nem acesso a diálogos, morrem antes do diagnóstico. Então hoje talvez é preciso pensar melhor essa política pública, né? De acesso à população, à saúde, a esses atendimentos, porque é um órgão vital, né? A saúde do homem, a vida do ser humano. Com certeza. Fica aí esse alerta para a população. E é interessante hidratar, né? Manter ali a hidratação diariamente. A hidratação, o uso adequado do antipertensivo. Porque quando a gente deixa de tomar o remédio da pressão, o remédio do diabetes, não se preocupe que essas doenças vão afetar o rim e o preço disso a gente está vendo. É caro, é um preço caro. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã para tratar desse tema, de outros, isso é prestação de serviço. A informação, ela salva vidas. E é isso que a gente quer fazer aqui ao longo desses momentos, né? Em estúdio, em entrevistas. O senhor é sempre bem-vindo. Bom dia, obrigado. Um excelente trabalho ao senhor. A todos nós. Obrigado. Tá aí, gente. Essa foi a nossa entrevista em estúdio de hoje. Lembrando que vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?